Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos depois, né, do período de janeiro com gravações, né, nós aqui estamos com o nosso Educar para Crescer ao Vivo e com a nossa querida Michelle Esos que hoje irá conversar conosco sobre o Carnaval. Quero muito agradecer o carinho, a atenção de todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet, muito obrigada a todos e a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite o nosso programa no ar. Muito obrigada a todos. O telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400 e tem o WhatsApp 984867633. Bem, nós vamos então iniciar o nosso programa apresentando a nossa Michelle que já esteve conosco em outras oportunidades. A Michelle é do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita da Jesus Gonçalves, que fica lá na Taquara, na Rua Mapendi 158 e no 288 também. A Michelle vai passar para os nossos ouvintes o horário das reuniões públicas, o horário das reuniões públicas, da evangelização e o telefone de lá é o 3342-6229. Já adianta, assim, algumas coisinhas e passo a palavra, então, para a nossa Michelle, que é coordenadora do curso sobre o Livro dos Médiuns. Michelle. Bom, a nossa casa tem reunião doutrinária às terças-feiras, às 20h. Temos também aos sábados, às 19h e aos domingos, pela manhã, às 10h30. Ao mesmo tempo que nós temos a reunião doutrinária, nós temos também o trabalho da evangelização infantil com as crianças. No domingo também, junto com o trabalho das crianças, também tem o trabalho com os jovens, que é feito no mesmo horário. Além disso, a casa, ela conta com vários cursos, né? Curso do Livro dos Médiuns, todo o Pentateuco e vários outros cursos. Então, não tem desculpa para não estudar. Então, reunião doutrinária é terça, quinta, sábado, domingo. Quinta-feira de manhã às 10h. Quinta-feira de manhã às 10h. 9h. 9h. Isso, exatamente. Bem, antes de passar a palavra para a nossa Michelle, que irá discorrer sobre o nosso assunto de hoje, nós vamos, então, passar para os nossos ouvintes alguns trechinhos do capítulo 6 do livro Entre os Dois Mundos, do nosso Edivaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É um trecho que fala considerações sobre o Carnaval, cujo título desse capítulo é o Acampamento Espiritual. E resolvemos destacar alguns trechos para a nossa reflexão de extrema importância. Nos diz assim, Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculavam a formosos projetos, e os dignificadores. Vai falando sobre o problema do álcool, das drogas, do sexo desvairado, e mais adiante diz assim, Eu imaginava como é possível que o ser humano, destes formosos dias de cultura, de ciência e de tecnologia, se permitiam tantas sensações selvagens e irresponsáveis. Mais adiante diz, jovens e adultos, pareciam haver perdido o direcionamento da razão, deixando-se enlouquecer pelo gozo exagerado, como se tudo ficasse centralizado naquele momento, e nada mais houvesse após. Criminosos de várias classes misturavam-se aos folhões de esfuziantes e tentavam furtá-los, roubá-los, agredindo-os com armas brancas, ao tempo em que psicopatas perversos utilizavam-se da confusão para darem largas aos distúrbios que os assinalavam. Altercações e brigas violentas que culminavam em homicídios infelizes misturavam-se aos disparates da festa que não cessava, porque naquela conjuntura a vida era destituída de significado e de valor. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isto porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessadas na sua educação. A educação que liberta da ignorância, desperta para o dever e a conscientização das massas, não sendo de valor para esses governantes, porque se o povo fosse esclarecido, os desapeava do poder de que desfrutam em face da claridade mental e do discernimento. É isso aí, queridos homens. Alguns trechos desse capítulo para a nossa reflexão de extrema importância. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Tenho certeza de que os nossos ouvintes estão aí refletindo já sobre esse período de festa, porque antes era só nos dias, né? Domingo, segunda e terça. Agora a gente vê que é a semana inteira, é o mês inteiro, no Natal já estão falando em Carnaval. Então isso aí ficou complicado para a cabecinha de muitos dos nossos irmãos que querem paz, querem sossego, como nós, né? Mas a gente não tem como, a gente não pode recriminar nada disso, porque nós também, né? Nesta ou em outras vidas já aprontamos bastante e hoje estamos aqui na posição de ajudar a refletir aqueles que ainda não se encontraram. Por isso convidamos a Michele, para que ela possa conversar conosco. Michele, o que você pode trazer para os nossos ouvintes com relação a essa preparação interna de cada um para esse período de festas momescas? Bom, em primeiro lugar, obrigada Mariana pela oportunidade de falar de um tema polêmico, né? Exatamente. Porque a gente fica naquela, pode ou não pode, e a gente sabe que a doutrina, ela não proíbe. Ela apenas esclarece, deixa a cada qual o seu livre-arbítrio de fazer aquilo que lhe convém, né? A gente sabe disso. E para entender o que é o Carnaval, a gente tem que remontar de onde ele começou, de onde ele vem. Para chegar, ele fala, o Manoel Flamengo fala dos dias atuais, né? Com tanta evolução tecnológica que a gente vê, mas a gente ainda conserva esse costume que ele chama de primitivo e bárbaro, porque vem lá da antiguidade. Então na Grécia já tinha as festas, que eles homenageavam ao deus Baco, que é o deus do vinho, muitas pessoas conhecem. Eram os famosos bacanais, que chamavam, e onde se servia muito vinho. E é interessante porque essa festa começava com as mulheres, só mulheres poderiam participar. E aí com o tempo, os homens foram sendo introduzidos nessas festas, e em função da desordem que isso causava, quando essas festas migraram da Grécia e foram introduzidas em Roma, e chegou em Roma a proibirem, em função da desordem que causava. Enfim. Só que aí com isso, aconteceu que isso veio evoluindo, e a igreja em determinada época disse assim, bom, se isso acontece e eu não consigo, estou ali, o que eu vou fazer com isso? Então a igreja começou a colocar as festas do Carnaval antes do período da Quaresma, que é o período que se inicia na quarta-feira de cinzas e termina na Páscoa. Então esse período que antecede ao Quaresma é o período que tudo é permitido, é o que se diz. Então Carnaval, a palavra Carnaval vem do latim Carnaval, que significa Deus a carne, ou a carne nada vale. E isso é o pé da letra, você vê que essas festas se transformam exatamente nisso, em que se esquece por um período aquilo que se é, aquilo que se apresenta na sociedade, porque muitas das vezes essas fantasias, a forma como você se apresenta, e toda a vazão que se é dada, todas essas sensações, na verdade, coloca-se para fora aquilo que cada um tem dentro de si. Mas é permitido, porque logo em seguida vai vir a quaresma. Nem que depois venha se arrepender para o resto da vida, né? É, e aí é o que acontece, né? Então o Monó Filomeno, essa obra que você lê o trecho Entre os Dois Mundos, não é a primeira obra que ele aborda. Se eu não estou enganada, essa passagem que ele relata é num Carnaval até fora de época, acho que numa cidade litorânea, porque além do Carnaval, a gente tem o Carnaval fora de época, que é muito comum no Nordeste, em dezembro, em outros meses do ano. Então você vê que o quê? A mesma, essa mesma perversão que ele comenta é vista nessas festas fora de época também. Agora, o que que acontece? Ele traz, ele aborda nessa obra, numa primeira obra ele abordou Nas Fronteiras da Loucura, que foi o livro que eu li há mais, com mais de 20 anos, com certeza. Eu lembro que eu era muito jovem quando eu li, e esse livro me deu um choque. Muito jovem quando ela leu, imagina. É, mas pelo menos uns 20 anos. E eu me choquei com aquilo que eu li, né? Eu já não gostava muito de Carnaval, mas aquilo me chocou, pela forma como Miranda coloca a situação que acontece no plano espiritual. Ou seja, nesse período, todos esses espíritos que não necessariamente estão na crosta, mas estão em zonas mais inferiores, eles vêm à crosta terrestre e começam a se vincular, através do pensamento, aos foliões. Exatamente. E essa comunicação, essa conexão é de pensamento a pensamento. A gente sabe que ela existe, mesmo porque os espíritos esclareceram Kardec quanto à influência dos espíritos em nossos pensamentos. Então, eles influenciam os nossos desejos. Claro que eles não vão influenciar, não vão colocar em mim um desejo que eu não tenha. Eles vão trabalhar as minhas fraquezas. Exatamente. Por isso que Emmanuel, ele esclarece quando ele fala que a tentação... Tem uma mensagem do Emmanuel, não vou me recordar agora o título, mas ele fala que a tentação não está fora, ela está dentro de você. Então, quando você entra em contato com aquilo que você ainda gosta, que é um vício que te satisfaz, você acorda e aquilo te atrai. Então, o que acontece? Esses espíritos, eles vêm, eles influenciam, por isso que você vê uma exacerbação dos vícios em geral, dessas sensações. Aquele que bebe um copo para beber dois, três, quatro, aquele que gosta do sexo, ele vai se envolver cada vez mais. Então, essas relações são relações de vampirismo, obsessões complexas, porque elas fomentam o vampirismo. Esses irmãos desencarnados, eles se vinculam aos encarnados, sugando essas energias, porque eles precisam. O Miranda fala, você pensa que é só o encarnado que gosta da festa? Não. O desencarnado que está no outro plano, que já não tem mais o corpo para usufruir, ele precisa de nós para dividir com ele essas sensações. E aí é onde nos leva à exaustão, não é? Porque nós estamos afinizados e vai nessa caminhada até a exaustão. Exatamente. E essa exaustão a gente pode observar muito claramente quando você vê que as pessoas não se satisfazem. Você falou que as festas começam um mês inteiro. E realmente, o Carnaval no Regiano começou há mais de três semanas. Eu escutei isso na televisão. Então, as pessoas vão para as festas e cada vez mais se envolvem mais com aquelas sensações. E o vampiro está sugando, então ela quer mais. Ela não se satisfaz. Então, gera aquela insatisfação e a sensação de estou incompleto, preciso de mais. E aí vai continuando esse processo de obsessão. Bom, essas fantasias, um outro interessante no Sexo e Obsessão, o meu Manoel também aborda isso. E foi outro livro que eu li, que também me chamou a atenção, Dos Carros Alegóricos. Dos Carros Alegóricos. Quando ele descreve naquela zona inferior, onde aqueles irmãos ainda que dependem muito do sexo, eles criam, claro, tudo é feito por pensamento, criação do pensamento, eles criam aqueles carros alegóricos, aquelas fantasias obscenas e chocantes, e fazem aquele desfile. Então, você cria a relação entre aquilo que a gente vê hoje na mídia, aquilo que acontece no Carnaval, com aquilo que é feito no plano espiritual. E os carros alegóricos que a gente vê lá no Desfile da Avenida, através dos meios de comunicação, a gente vê que são realmente figuras grotescas. Alguns são, né? Quer dizer, e é interessante porque o Carnaval, você tem um contraste, ao mesmo tempo que você tem a beleza, o brilho, e você vê alguns artistas que... Ali está empregando pessoas, você vê que tem artistas que amam aquilo, estão ali empregando o seu amor, todo o seu trabalho, e estão recebendo um salário por aquilo. Esse é um lado. O outro lado é que essa perversão que o Manuel traz no livro se mistura com esse outro lado. Exatamente. Aí vem a desculpa do turismo, que foi o que ele falou, porque fomenta o turismo, e fomenta mesmo. No Brasil não é o único, você vê outros lugares como no México, em Cancun, eles também têm festas e pessoas de outros lugares vão para lá para usufruírem disso. Então isso é muito comum, porque isso ainda está no ser humano em função da nossa caminhada evolutiva. Agora, essa questão das fantasias, é interessante que quando a gente, enquanto encarnado, a gente transita num plano espiritual à noite. Então o Miranda fala nesses dois livros, tanto no Sexo e Obsessão quanto nas Fronteiras da Loucura, que quantos de nós que aparentemente somos respeitáveis e até seguidores do Cristo aqui na Terra, encarnados, visitamos esses lugares pelas nossas afinidades, nos envolvemos com esses irmãos, e quando voltamos aqui, esses clichês mentais, eles ficam na mente, eles gravam, você volta, recorda que ele fica gravado, e aí você coloca para fora nas suas fantasias, as fantasias do carnaval. Quer dizer, ela vai botando para fora. Tudo gravado lá no nosso subconsciente. Exatamente. E uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante, é a questão de você vai até a exaustão, você usufrui dessa sensação de exaustão, e esquece do dia seguinte. Então isso é muito comum nesse período. E aí você vê uma questão até de saúde pública, porque nesse período que, não só durante o carnaval, mas pós-carnaval, o que você vai perceber? Você vai ter os excessos das drogas, a consequência disso são alguns desencarnes, que a gente vê. As doenças sexualmente transmissíveis, porque por mais que a prefeitura faça a campanha de distribuição de preservativos, eles já começaram a fazer essa campanha, isso não impede o avanço. Quando eu ouvi essa semana na televisão, a prefeitura falando da distribuição dos preservativos, eu falei, meu Deus, tanto masculino quanto feminino. E não é uma crítica a isso, a questão é que eles estão tratando o efeito. Eles não estão tratando a causa. A causa está na educação, que o Miranda traz no livro. Eles estão tentando conter os efeitos, diminuir essas consequências, mas não é isso que vai parar o avanço. E aí também muita gravidez. Que gera os abortos delituosos. Então isso você vê muito. Você sabe que eu sou do Amazonas, sou de Manaus. E no Amazonas nós também temos as nossas festas. Então em junho tem a festa do boi, do boi bombar, que é no interior, no município do Amazonas, onde também tem uma festa, muito parecido com o carnaval, só que são dois bois que meio que brigam na arena, o vermelho e o azul. Só que é uma festa também de vários dias. E ali também, minha mãe é assistente social, ela trabalhava e ela fazia esse trabalho nos interiores, conscientizando. E ela ficou horrorizada quando ela foi uma vez fazer um trabalho nesse lugar, aqui em Parintins, porque a quantidade de garotas de 15 anos, até mais jovens do que isso, engravidavam nesse período, se envolviam nessas festas, engravidavam, e aí a maternidade ficava cheia, aí você vê mães muito jovens, outras abortavam, aí você vai vendo os crimes que se cometem a partir dessa loucura, que as pessoas acabam se envolvendo. Raros são aqueles que se divertem de forma sadia. Exato. E você falou isso agora, Michelle, me fez lembrar da minha infância, que a gente ia com papai e mamãe para a avenida para ver os blocos, para ver a alegria das pessoas, era uma coisa tão simples, tão... desculpe, tão ingênua, não é? É. Dava uma alegria, uma coisa singular. E isso é interessante, porque você não precisa da droga, você não precisa do álcool, você não precisa do abuso da sensualidade, para que você possa se divertir. É como o próprio Miranda fala, quer dizer, vários de nós temos as nossas dificuldades, temos esses vazios dentro, que nesse período você quer de alguma forma completar. Você não sabe como que você vai completar isso. Então, a ilusão é que essa festa, que essa alegria momentânea, ela vai fechar esse buraco, mas não vai, porque quando acabar, você vai continuar vazio. Exato. Você vai continuar sentindo esse vazio que não preencheu. São momentos. São momentos que se esvai. E essas obsessões, o importante é a gente entender, ah, então acaba, quando acabar o carnaval, a obsessão acabou? Não. O Miranda, ele esclarece, ele alerta, cuidado, porque você se vincula a essas mentes, quando passa o período do carnaval, o que vai acontecer? Eles vão continuar com você, se vinculando, porque eles querem continuar recebendo essas sensações. Eles nos encontraram, nós estamos dando linha para a pipa deles, né? E aí você acaba levando eles para dentro da sua casa. Exatamente. E isso é interessante para quem tem filhos, porque muitas das vezes você vive algumas situações dentro do teu próprio lar, com os teus filhos, sejam eles adolescentes ou ainda crianças, de desarmonia. Muitas dessas obsessões, não só estou falando do carnaval, mas em geral, você traz da rua para dentro da sua casa, aquilo influencia a tua família e você não sabe de onde veio. Daí a gente sempre lembrar da importância de cada um de nós, principalmente nesse período, se manter em pressa, se despertou pela manhã, faz a sua oração pedindo bênçãos, não só para você e sua família, mas para todos, para que haja mais comedimento nas comemorações carnavalescas carnavalescas, que a gente possa pedir proteção para aqueles que caem por, que vão na inocência muitos, vão assim... Na ignorância. Exato, na ignorância. Então, que a gente não esqueça de fazer a nossa oração todos os dias, por todos os nossos irmãos. É importante isso estar falando, porque a gente sabe que a misericórdia divina, ela alcança todos nós. E mesmo que realmente, nesse período, o Brasil, principalmente o Brasil, a gente está falando do Brasil, mas o carnaval existe em outros lugares do mundo. Mas vamos falar do nosso Brasil, que é onde a gente está agora. Ele fica com uma nuvem muito densa. Onde existem essas festas que se fomentam todas essas emoções, mais inferiores, eles descrevem, no plano superior, que fica como se fosse uma nuvem negra. E os desencarnados, eles se misturam muito com os encarnados, de uma maneira que você não consegue distinguir quem é um do outro. E ficam imantados. Eles ficam imantados, como se fosse realmente um encaixe perfeito de um sapato no pé quando cade certinho, né? É isso aí. Eu não sei se é nas fronteiras da loucura que ele coloca da equipe espiritual que fica nas ruas, no meio fio, para auxiliar aqueles que eles conseguem se aproximar para salvar. É isso que eu ia até comentar agora. Quer dizer, a misericórdia, ela chega até todos nós. Então, nesse período, é como se houvesse um grande recrutamento. Não que eles parem de trabalhar, porque eles não param nunca, mas nesse período, são recrutados mais espíritos, desencarnados, e até próprios encarnados que durante o sono vão ajudar esses irmãos também, montar esses acampamentos, para ajudar, tentar realmente mudar o pensamento das pessoas que estão ali e também atender àqueles irmãos que desencarnam nesse período. Então, o que você falou da oração é muito importante para que a gente possa contribuir com boas energias a esses irmãos que estão em trabalho. Ô, Michele, o nosso relógio é implacável, então nós vamos agora fazer um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. continue participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21-2452-7700 Revista CELD Leia mais Reflita mais Aviso importante Desde novembro de 2017 percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018 após muitas ligações e contatos com os mantenedores conseguimos cadastrar o CPF de duzentas pessoas o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro ponto am ponto br Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro A companhia teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação dia 15 e 22 de fevereiro quinta às oito da noite sala municipal Badem-Pau em Copacabana Avenida Nossa Senhora de Copacabana número 360 Não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Kaique Assunção Teremos a participação especial da cantora a Natasha Mequena Há vários postos de venda para saber mais Ligue Telefone 3088-6519 3088-6519 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para crescer Eu não falei no início falo agora Vocês devem estar percebendo que eu estou com muita tosse estou aqui me controlando a voz está diferente mas tenho fé que nós vamos conseguir dar conta do recado até o término do programa Então muito obrigada pela paciência de todos vocês queridos irmãos aí do Facebook da internet da rádio Mais uma vez obrigada Estamos aqui para o trabalho com muito amor com muita alegria porque é muito importante essa troca de energias que acontece aqui e a nossa Michelle Esos que está conosco hoje conversando sobre o carnaval vai dar continuidade ao nosso tema de hoje lembrando a todos que não deixem de ser colaboradores aqueles que puderem da nossa querida Rádio Rio de Janeiro clica lá www.radiorriodejaneiro.am.br e dá uma olhadinha como precisa fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro para que ela possa se manter 24 horas no ar combinado? Obrigada Bem estamos recebendo do Pedro Luiz do Valqueire estou feliz com o retorno do programa ao vivo estava com saudades abraços a todos eu também Pedro mas a gente precisa fazer essa paradinha colocar no ar programas que as pessoas de vez por outra pedem que possa retornar no ar então a gente precisa fazer isso e sem contar que no mês de janeiro é o mês dos aniversários da minha família inclusive o meu que agora sou uma menina setentona aqui no Educar para Crescer então quero muito que recebi muito carinho muita vibração de muitos de muitos de vocês muito obrigada então o Pedro está feliz e nós também viu Pedro um grande abraço o Danilo e Selma de Rocha Miranda estamos na escuta amando o programa parabéns pelo tema abraços a todos obrigada Danilo e Selma um beijão para vocês e toda essa turma de Rocha Miranda e o Marcos da Piedade que faz uma pergunta que a Michele vai então responder quais as diferenças das festas de carnaval e das festas de casamento aniversários etc onde se consome bebida alcoólica abraços a todos para você também um grande abraço Marcos Michele bom ele fez a pergunta com relação a bebida alcoólica a bebida alcoólica a gente sabe que em excesso ela causa essas obsessões por vampirismo a gente sabe que a medicina também recomenda uma dose um cálice pequeno de vinho porque ele pode te ajudar na tua saúde mas isso é uma coisa outra coisa são os excessos a questão do aniversário versus o carnaval existem festas existem não só festas de casamento tem rave também que a gente sabe que acontece são festas em geral onde esses espíritos se aproximam a diferença é que no período do carnaval pelo excesso dessas festas dessas comemorações esses espíritos que estão mais nas zonas inferiores eles vêm para a crosta para participar da festa eu vejo essa principal diferença a qualidade desses espíritos a grande maioria deles são espíritos vampiros então eles vão estar numa festa assim como vai estar num bar vai aonde existe o excesso da droga do sexo ou do álcool eles vão ali estar presentes muito bem obrigada Michelle então dando continuidade ao nosso tema carnaval Michelle o que mais você trouxe para os nossos ouvintes com o nosso tema de hoje vamos falar também de como é que a gente se protege como é que a gente falou um pouco de como é que a gente consegue auxiliar o plano espiritual que trabalha nessa época do ano para que possa ajudar aqueles que vão desencarnar nessa época seja por um acidente automobilístico porque acontece a gente sabe vai desencarnar talvez por uso excessivo de droga ou vai se envolver numa briga isso também vai acontecer tá o que a gente faz para ajudar você já deu uma palinha né quando você falou da oração então quando a gente fala pelo do carnaval eu só quero deixar claro que a gente não está aqui para condenar ninguém tá de novo a doutrina ela esclarece você tem que conhecer a educação é a base de tudo então o Miranda fala no triste que você leu da questão da educação o que é essa educação a educação ela começa com a nossa instrução então quando eu comentei quando eu li nas fronteiras da loucura esse livro ele realmente me mudou porque se antes eu já não gostava de carnaval ver ler entender aquilo me chocou de uma tal maneira que eu falei eu não quero participar disso eu não quero ser vítima disso eu posso ter e a gente tem que se conhecer então a educação ela parte do princípio de que? eu me instruo eu conheço então eu conheço através das obras que esses espíritos abnegados trazem a nós para que nós possamos fazer esse movimento de educação é um convite é uma reflexão mais profunda a reflexão então o que a gente pode fazer? aproveita esse período e reavalia as suas atitudes porque na verdade a gente tem que fazer isso sempre não é só no período do carnaval então a gente tem que fazer um trabalho de movimento interno conhecendo a instrução vem primeiro depois você traz isso para você o que isso está me ensinando? olhar o outro cometer um excesso para apontar o dedo não ajuda olhar o outro cometendo o excesso o que eu posso fazer diante disso? primeiro eu aprendo com aquela situação o que essa situação está me ensinando? se eu quiser colocar uma fantasia e sair à rua e brincar de forma sadia eu posso? qual é o problema disso? se eu vou colocar uma fantasia o que essa fantasia está querendo me dizer? o que eu estou querendo me esconder? por que eu estou me excedendo? o que eu estou buscando? essas são as reflexões porque é isso que a doutrina traz para a gente aprende a refletir Agostinho ensinou isso lá no livro dos espíritos reflete nas suas atitudes qual é a minha sensação o que eu estou pensando o que eu estou sentindo então a educação essa educação que o Miranda fala é a educação que nós temos que fazer conosco não é com outro é conosco agora como é que eu auxilio nesse processo? tá estou vendo os excessos? estou o que eu posso fazer? a prece a gente às vezes não tem noção do poder que tem uma prece é verdade tem uma obra não vou me lembrar agora da obra mas assim que a equipe espiritual tinha que atender um acidente que estava acontecendo um acidente e eles tinham que atender uma pessoa e aí naquele momento eles buscavam uma pessoa um motorista que estava num carro que estivesse vibrando no bem para poder desviar o caminho e atender aquelas pessoas que estavam sofrendo daquele acidente e não conseguia achar porque estava todo mundo tão em volta com seus problemas que ninguém estava vibrando no bem então quando eu li essa obra eu aprendi que quando se você já está vivendo esse momento a gente percebe quem é mais sensível que as energias elas estão mais conturbadas a atmosfera ela está mais agitada e nós temos os nossos defeitos os nossos vicios então a gente tem que ficar o que? vigilante prestar atenção porque às vezes é uma irritação é uma coisinha ali aqui e ali que começa a disparar os gatilhos essas pequenas obsessões porque a atmosfera a psicosfera está agitada já está nesse momento me fez lembrar de uma obra que eu não lembro o nome agora mas é do Manuel Filomeno também onde fala da reunião mediúnica que ao terminar ela continua no plano espiritual de madrugada e a dificuldade que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes encontrou é daqueles companheiros que saíram da reunião para encontrar quem pudesse ser desdobrado para comparecer na reunião mediúnica do plano espiritual quem é que estava preparado teve muita dificuldade só encontrou uma senhora que estava preparada ao sair da reunião olha que coisa triste porque às vezes as pessoas saem e emendam o caminho às vezes é uma festa para algum outro lugar e esquece que o trabalho continua o trabalho não acabou então acho que quando a gente já a gente já conhece a doutrina já tem acesso a essas obras que nos esclarecem passa a cobrar acho que é uma cobrança para a gente também o que eu posso ajudar a fazer com que vai resolver não vai resolver mas se todo mundo nesse período estiver vibrando no bem procurar o seu divertimento de uma maneira alegre saudável estar com os amigos é muito bom mas não precisa ter esse excesso de bebida o uso das drogas que entorpecem isso não é necessário a alegria ela é interior a partir do momento eu preciso de algo externo para que eu possa estar feliz tem alguma coisa errada eu preciso me avaliar então a oração que você falou acho que a educação começa com a instrução trazer para dentro de si você usar o hábito da prece a meditação quem gosta de estar mais sossegado fazer uma viagem com a família ir para um lugar mais tranquilo num sítio numa fazenda num hotel não importa ou até mesmo ficar em casa e lembrando que ajudando a esses irmãos que estão no trabalho com as nossas vibrações amorosas exato se você está em casa o seu lar é um polo de amor de vibrações boas através da oração que você faz todos os dias por esses irmãos o seu lar não só vai irradiar para os vizinhos seja casa seja apartamento vai irradiar para eles energias positivas como vai ajudar aqueles que naquele momento você está enviando essas energias boas exatamente e você sabe que nesse período tanto eu tenho conhecimento da igreja católica que eu sei que eles fazem os famosos retiros nessa época dentro do movimento espírita a gente tem o ENEF que é o encontro da família o encontro estadual da família e o ENEF ele também fomenta essa ajuda porque a partir do momento que você reúne numa casa espírita várias pessoas que estão com a mesma vibração com o mesmo pensamento essas energias elas são utilizadas de forma deliberada pelo plano espiritual para auxiliar nesses acampamentos que o Miranda descreve nos dois livros dele que é Nas Fronteiras da Loucura Entre os Dois Mundos eu tenho certeza que uma das criadoras do ENEF que foi através do grupo que fazemos parte na antiga OZERJ que agora é CERJ ou OZERJ as Comeers Darcy Neves Moreira nossa querida Darcy quantas e quantas Comeers tivemos a oportunidade de participar de muitas meus filhos e todos e a Berenice foi uma trabalhadora incansável para que pudesse ser o mais divulgado possível o ENEF que é o encontro da família na casa espírita no período do carnaval a Comeers que é a compraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro que já tem não sei quantos polos por todo o estado a Comeers os jovens se reúnem nesse período se preparam tem inscrições é tudo muito organizado e esse encontro o ENEF da família nas casas espíritas surgiu a partir dessas reuniões que aconteciam para a Comeers então graças a Deus firmou e está aí sendo espalhado por muitas casas espíritas e o nosso se olha né Michelle é um núcleo também do ENEF a gente vai se reunir o trabalho começa no sábado à tarde e continua pelo período do carnaval exatamente então às vezes as pessoas ah não tenho para onde ir vai para a casa espírita que tem o ENEF são momentos muito prazerosos de compartilhamento de troca de ideias de estudo enfim muito bom de vibrações de alegria exatamente bom então acho que responde a pergunta de como que a gente vai lidar com esse momento é importante que a gente evite a crítica cuidado a gente se envolve às vezes em algumas coisas de facebook nessas redes sociais em geral a gente tem que ter esses cuidados cuidado com o que a gente vê eu li uma vez uma frase do Emmanuel que eu jamais esqueci que o nosso coração ele é sagrado então você tem que ter cuidado com aquilo que você deixa entrar no teu coração então as imagens tudo aquilo que a gente for se envolver isso serve a regra geral isso não é só no carnaval carnaval porque tem um excesso mas a regra geral aquilo que eu ocupo com os meus olhos com os meus ouvidos né e que eu permito entrar no meu coração eu sou responsável então eu tenho que ter muita atenção a isso nosso coração é sagrado exatamente muito bem estamos aqui pela nossa querida rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer a nossa convidada Michele Iezus que é do CEOI que é o Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves cujo telefone é 33426229 quem morar pela Taquara Rua Mapendi 158 pode dar uma ligadinha e pode participar do ENERF aproveita aí o final de semana né que já está por ali que fica mais fácil né e lembrando também aos nossos ouvintes que tem também o telefone do WhatsApp que é o 984-867-6333 esse eu ainda não decorei tem que olhar bem continuando então Michele bom eu queria deixar uma dica para quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da espiritualidade a gente falou de várias obras do Manoel Filomeno né então queria só reforçar a primeira obra em que ele aborda o carnaval é Nas Fronteiras da Loucura é um livro antigo não lembro a data da primeira edição então Nas Fronteiras da Loucura Manoel Filomeno de Miranda o médium Edivaldo Pereira Franco esse foi o primeiro em que ele faz um trabalho de abordagem ele se passa no Rio de Janeiro né todo e ele vai avaliando várias situações diferentes que acontecem no carnaval uma garota que vai sofrer uma violência chega da taquicardia na gente quando está lendo que é lá no campo de Santana né é no campo de Santana que eles montam um acampamento né então passa eu lembro que tem um caso de uma garota que é violentada tem uma violência de violência com ela tem jovens que acontece um acidente que eles estão sob efeito de drogas e tem um livro muito educativo que foi o livro que foi o primeiro que eu li sobre o carnaval e que realmente me chamou a atenção para a importância da manutenção da nossa própria manutenção né o segundo livro que é o livro que você está com ele hoje entre os dois mundos também de Manoel Filomeno de Valdo Pereira Franco e o terceiro que também aborda o sexo e obsessão também de Manoel Filomeno de Miranda também muito bom excelente né aí você vai vendo acho que no sexo e obsessão ele é muito focado na questão do sexo né dos exageros do sexo mas você vê pedofilia exatamente como isso está entremeado também com o que acontece durante o carnaval eu não sei quantos minutos mais a gente ainda tem ah nós temos ainda nove minutos de programa tá então tem bastante tempo eu trouxe uma é um trecho de um poema que eu achei sem querer estava lendo um livro de psicofonia da Federação eu acho que não foi então sem querer eu estava fazendo a leitura do livro novo que a Federação é sobre psicofonia né e aí eu dei de cara com esse poema de Augusto dos Anjos é um poema que está no livro Parnaso do Alentúmulo psicografia né é nosso querido Chico Xavier franciscante Xavier é um dos primeiros é um dos primeiros que ele psicografou e esse poema ele é uma situação engraçada com Augusto dos Anjos eu vou contar rapidinho só uma palhinha que Chico Xavier ele quando ele começou a fazer a psicografia de Augusto dos Anjos ele conversava com os espíritos enquanto ele regava os canteiros né de a plantação e uma dessas situações ele estava lá regando o canteiro de alho quando Augusto dos Anjos começa a recitar um poema para ele e Augusto dos Anjos tem uma linguagem bem né difícil e Chico naquela simplicidade dele ele não conseguia alcançar a beleza do poema porque o poema é complexo demais né e o Augusto fala para ele Augusto dos Anjos tá bom chega eu já vi que daí eu não vou conseguir passar não vou tirar mais daí meu Deus do céu como é que eu vou conseguir alcançar esse homem eu aqui regando meu canteiro de alho e o Augusto dos Anjos relatando um poema para ele bom quem conhece Augusto dos Anjos sabe o quanto é difícil a linguagem dele mas esse poema ele é intitulado aos fracos da vontade serve para todos nós né todos nós temos as nossas fraquezas então ele fala o seguinte homem levanta o véu do teu futuro troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade foge do escuro ergástolo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade teu corpo é todo um orbe grande e vasto livra-o do mal onífero nefasto com a espada resplandente da virtude que o sol da tua mente eterno esplenda dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude eu achei lindo esse poema é um trechinho que traz pra gente realmente a reflexão desse momento nós somos muito mais do que um corpo e a gente não pode esquecer disso nós somos espíritos esse corpo vai ficar só que eu também sou responsável por ele aquilo que eu faço aquilo que Deus me concedeu com o maior bem pra que eu pudesse continuar minha caminhada aqui na terra é o meu corpo então o carnaval que é o adeus a carne ou a carne nada vale a gente tem que parar pra pensar o que eu estou fazendo com o meu corpo eu lembro de uma música da Tia Vilma só um trechinho que ela dizia este corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado emprestado é emprestado é o burrico do Francisco de Assis que eu não esqueço também o burrico porque é o nosso burrico é o nosso jumentinho então ele carrega a gente a gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo o cuidado é realmente é cuidando da saúde não só a saúde do corpo a saúde mental é muito importante então a gente aproveitar o que a doutrina nos oferece de todo esse conhecimento que nós temos colocar em prática não é fácil a gente sabe que não é é um desafio todos os dias mas a primeiro passo é o autoconhecimento então vamos aproveitar esse momento a gente tem feriado algumas pessoas não vão trabalhar aproveita pra estudar aproveita pra estudar pra refletir meditar ficar um pouquinho sossegado porque Marilena a gente vive numa aflição tão grande do ter do obter trabalha tem filho tem aquela coisa toda você não tem tempo pra alimentar o teu espírito olha sempre que a gente comenta sobre isso eu lembro de muitos muitos anos atrás uma crônica do Arthur da Távola onde ele tinha botou o título você sabe descansar e aí ele falava né que todo mundo fica naquela ansiedade chega o final de semana aí se esfalfa tanto que na segunda-feira tá um caco pra ir pro trabalho chega atrasado e tudo se atrapalha já começa mal a semana então você sabe descansar como você se programa para o seu final de semana exatamente então eu acho que acho que é um convite pra todos nós quero deixar esse convite aqui pra que a gente possa refletir sobre o momento refletir sobre as nossas atitudes sobre as nossas dificuldades internas também né porque esse período aí é quando realmente a gente vê tanta gente se envolvendo com essas energias mais inferiores e aí você vê que são pessoas que estão em busca de alguma coisa elas estão querendo preencher esse vazio e nós também muitas das vezes fazemos isso de uma outra maneira então acho que não é crítica a ninguém a gente tem que ter cuidado com isso também porque a crítica ela não ajuda né eu acho que ela só piora a situação então olhar pra esses irmãos que estão nesse processo eles ainda são crianças espirituais assim como nós um um pouco mais pra frente a gente está um pouco mais pra terra mas não importa cada um está caminhando no seu tempo tenhamos certeza de que já aprontamos muito nesse mundo de meu Deus e agora Deus está nos concedendo essa oportunidade de crescermos espiritualmente através da prática do estudo sério da doutrina espírita exatamente eu lembrei uma passagem interessante do Richard Simonet que ele escreveu um acho que é um texto na revista internacional do espiritismo e eu só gravei uma frase que ele colocou eu achei muito na hora eu ri achei engraçado mas a gente tem que parar pra pensar né que ele falou ele fala o seguinte se você é capaz de pular o carnaval e não se envolver com nenhuma dessas energias então vai pro carnaval e põe o evangelho debaixo do braço é uma brincadeira que ele fez né porque a gente pensa assim ah mas ele é tão radical que ele está falando pra você não ir de jeito nenhum não é isso é que na verdade como a gente tem as nossas pequenas fraquezas é fácil a gente acabar se envolvendo com essas energias às vezes é uma coisa que uma pessoa fala que você já fica meio né já que ele já entra atravessado aquilo já gera um desconforto aquela irritação às vezes já é o necessário pra você se vincular nesse momento com essas energias olha Michele rapidamente que nós só temos aí dois minutinhos de programa algumas mensagens enviadas pelo whatsapp né a Maria Clarice de Petrópolis Marilena Michele muito importante esse programa já ouvi muitos relatos sobre o carnaval dizem que atrás do trem elétrico também vai quem já morreu isso é muito sério agradeço a doutrina espírita que nos esclarece sou feliz pois meus filhos não gostam desse carnaval obrigada Maria Clarice a Angela de Belfort Rocha boa tarde a todos porque tem casa que não funciona nos dias de carnaval alegando proteção aos frequentadores se o acaso não existe e os espíritos necessitados são mais presentes não seria mais certo os cintos se organizarem para não fecharem esses dias tem alguns que dependendo da localização realmente não tem condições de abrir mas Angela procure aquele que estiver mais próximo de você que você possa compartilhar desse momento do ENEF um grande beijo Ana Cris Nova Iguaçu olá tem como passar os endereços dos centros onde vai ocorrer o ENEF educar para crescer está maravilhoso adorando o tema e se esse encontro é fechado como a comércio se possível explique melhor esse encontro estão de parabéns obrigada Ana não dá uma ligadinha para o CERJ 22241244 horário comercial e eles vão te dizer todas as casas você pode também pegar pela internet viu e a Luísa Aquino de Magalhães Basto queria saber de vocês se nesses dias de carnaval está lendo um bom livro espírita ajuda a harmonizar a psicosfera ou só mesmo estando na prece claro leia um bom livro nosso horário acabou Michele muito obrigada suas despedidas rápidas nossa só tenho a agradecer Marilena por todo esse aprendizado e estar aqui com você sempre uma satisfação fico muito alegre de estar aqui amo essa menina é um doce gente muito obrigada Michele muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer e até o próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte a Rádio Rio de Janeiro está aqui a Rádio Rio de Janeiro